Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, seu canal de tecnologia, eu sou o Robson Costa. É hora de conferir a promoção ofertas imperdíveis da Playstation, ofertas de grandes jogos com grandes descontos. O bolso agradece. Para te ajudar a curtir ótimos jogos que estão baratinhos, vou destacar as 10 melhores ofertas que estão saindo com até 95% de desconto. Jogos na faixa de 4 a 30 reais. As principais promoções que estão rolando, ofertas imperdíveis e o dia do gamer, você vai encontrar títulos como Far Cry 5, WRC 8, Ryder 3, Zumbi Arms 4, Amnesia, Tears of Mining, Outlast 1 e 2, Deadlight e Iner Space, que abre a lista dos jogos que estão baratinhos, com 95% de desconto saindo por apenas 4 reais e 17 centavos. Aproveitem. São duas promoções rolando ao mesmo tempo. São ofertas imperdíveis e a promoção dia do gamer, sendo ofertas e prazos diferentes. Tem que ficar de olho em cada jogo, pois as ofertas estarão disponíveis até os dias 30 e 31 de agosto. Para ajudá-los, selecionei as 10 melhores ofertas com descontos de até 95% e preços a partir de 4 reais e 17 centavos. Confira na lista da descrição. Mais informações no link da descrição ou na parte do Playstation Store. Obrigado por assistir até aqui. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!